Casinha, parabéns amor, e mais um ano eu aqui longe de você, e tendo que mandar vídeos e enfim, fazer uns esquemas aí pra você receber uma mensagenzinha minha pelo menos. Esse ano eu não tô sozinha, eu tenho a Babi comigo, você já já vai ver o videozinho dela, a gente se juntou pra te dar um presente de aniversário. Você sabe que eu sempre te desejo tudo do bom e do melhor, que você curta muito o seu dia, que se você fizer uma festa bombante que você bombe, se você não fizer uma festa bombante que você curta com a sua família, com o Paulo, com seus amigos, com todo mundo de especial. Se tem muita gente especial em volta de você que sempre quer o melhor pra você, e eu e a Babi somos uma dessas pessoas. Você sabe que se eu pudesse eu estaria aí em Brasília com você, como todo ano, passando o seu aniversário junto, o meu aniversário, mas esse ano não dá. Então a gente, eu e a Babi, a gente resolveu se juntar pra te dar um presente. É uma coisa simples, mas que vai ajudar a trazer a gente juntas. Então, como eu te falei, eu tô chegando no Brasil dia 24 de janeiro, fico lá até o dia 30, viajo, blá blá blá. E no primeiro final de semana de dezembro, que eu acho que é o dia 8, 9 de dezembro, a gente quer te dar de presente de aniversário uma passagem pra você ir pra São Paulo, pra passar um final de semana bombante com a gente, pra gente se divertir, sentar, rir, conversar, enfim, fazer o que a gente faz de melhor. Então é isso, você ganha um vale passagem, depois a gente se fala melhor pra combinar direitinho como que a gente vai fazer. Mas a gente tá tentando unir forças pra gente ficar pelo menos 2, 3 dias juntas e matar a saudade que tá grande. Faz um ano e meio que eu não te vejo, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem te ver. Então feliz aniversário, tudo de bom pra você. Mil beijos da sua amiga que tá aqui longe, morrendo de frio. Isso, exatamente, cachecol dentro de casa. O inverno chegou, outubro. Legal. Se cuida, aproveita o seu dia, mais um ano cheio de realizações pra você, torço muito por você. Beijo, te amo. Oi, cara. Pra você ver como é que são as coisas, né? Eu tô fazendo o mesmo, participando do mesmo presente que a Atei, pra te dar, pra que a gente fique um pouco mais próximo aí nesse dia. E, com a diferença que eu tô no Brasil e ela não, né? Sei que eu tô devendo muito, já há muito tempo. Mas, sabe que uma das decisões que eu tomei agora é exatamente pra tentar evitar que esse tipo de situação aconteça. Queria ir pra Brasília logo que eu saísse daqui, mas não sei. E vou priorizar minha mãe, né? Minha família. Mas vai que a gente encontra igual a Atei, né? Em dezembro. Mas que até lá, a gente consiga ficar próximo aí de maneira virtual. Que você comemore muito as pessoas queridas que lembram da gente. E que em dezembro a gente mata saudade disso tudo. Feliz aniversário, tua saúde, tudo de bom, o que você merece. Beijo. 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 Beijo.